Música Um copo ou uma long neck de cerveja com os amigos? Uma taça de vinho no jantar. Dá pra beber se o consumo for moderado? Faço, mas moderadamente agora, né? Tem que ser bem na mãe, não pode ser muito fugido daquela coisa boa, extrapolando, né? Eu não costumo beber, então pra mim eu acho que isso é muito pessoal, assim, se tu gosta, né? Bebe, se não, mas sempre com moderação, né? Acho que tudo que é exagerado nunca é bom. O seu Severo, que é de Erechim, conta que ele e os 11 irmãos aprenderam a beber com moderação. Meu falecido pai tinha uma cantina, um porão, assim, que fazia o vinho. E na hora do meio-dia, então, pegava o litro, andava no porão, pegava o litro já da pipa, dois litros, na hora do almoço, todo mundo. E nós, piazada também, meia taça de vinho, nós tomava, porque era vinho só de uva, feita, não tinha nada, mistura, né? A tradição da família virou um hábito, que o aposentado mantém até hoje, aos 88 anos de idade. Ele continua fazendo e estocando no fundo de casa o próprio vinho, e não abre mão da taça nas refeições. Ele acredita que isso reflete em uma vida sem doenças. Graças a Deus, não nada, nada, nada. Nunca senti qualquer coisa de doença, como de tudo, dormo bem de noite. Medicação? Nada. E no final do meio-dia, uma taça, uma taça e meia, de noite uma a mais. Não pode pegar agora, vamos fazer uma festinha ali, vamos tomar um litro de vinho inteiro, assim, cheia a cara. Aí não vale, aí não passa, faz mal, né? Porque tu toma água de sobra, demais também faz mal. Então, tem que tomar uma quantia certa. Pois beber uma ou duas doses realmente protege contra algumas enfermidades. Mas o estudo da carga de doença global da Organização Mundial da Saúde em 195 países indica que o benefício da proteção não vale o risco, que é muito superior para outras centenas de doenças. Álcool protege em doses moderadas para algumas doenças, tipo doença, infarto miocárdio, diabetes, mas, por outro lado, causa danos, tanto da mortalidade e morbidade para um grande leque de outras doenças. E, em soma, infelizmente, para quem gosta de beber como eu, que beber álcool é que, em soma, a melhor quantidade de álcool para consumir em termos de saúde é zero. O recorte dos dados internacionais focado no consumo de álcool foi analisado e publicado no ano passado por uma série de pesquisadores, entre eles, um grupo de professores da URGS, como o epidemiologista Bruce Duncan. A dose zero é o que se deve recomendar. Mas ele ressalta que a curva do risco aumenta mesmo quando o consumo deixa de ser moderado, principalmente para cânceres, doenças do fígado, cardíacas e respiratórias. A diferença entre tomar uma dose, um drink por dia, um long neck, um cálice de vinho é zero, é muito pequena. Mas, na medida que vai tomando mais por dia, o risco vai aumentando. Uma outra coisa, eu recomendo, se não beber todos os dias da semana, que é garantia que você não tenha um problema com o álcool, então, no mínimo um dia por semana, não bebe. E toma pouco, não precisa de tomar tanto. Agora, se a pessoa usa medicamentos, até o consumo moderado merece cuidados. Tem alguns medicamentos em particular que podem ter tanto a sua absorção intestinal prejudicada pelo álcool, como o seu metabolismo também prejudicado pelo álcool. O que há de se fazer é buscar informação, principalmente com o seu médico, com o seu profissional, sobre a interação do álcool com os fármacos, com os medicamentos em uso. E não uma busca genérica e informações inadequadas, como buscas em internet, por exemplo, sobre esse tipo de informação. Então... Legenda Adriana Zanotto